Olá, nesta aula vamos estudar as algas pardas, as feofícias. Neste grupo estão as maiores algas que se conhecem. Esta aula vai ser então dividida em duas partes. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte, no vídeo 1, vamos ver as características gerais das algas pardas, importância econômica, reprodução, classificação, estrutura do talo. E vamos ver uma primeira ordem, a ordem ectocarpales. Nesta ordem ectocarpales, nós vamos ver as características vegetativas, as características reprodutivas e o ciclo biológico. Depois, na segunda parte, no vídeo 2, nós vamos estudar mais três ordens, dicciotales, laminariales e focares. Das três ordens, vamos ver características vegetativas, características reprodutivas e ciclo biológico. E para finalizar, vamos voltar um pouco à importância econômica e vamos ver a utilização dessas algas pelo homem. Então, as feofícias, as algas pardas, quais são as características gerais do grupo? Maioria marinha. Quatro gêneros com espécies de água doce. Dependendo do autor, são citados quatro a seis gêneros com espécies de água doce. Mas, a grande, grande maioria, marinhas. Na zona supra, médio e infralitoral. Então, estão todas as zonas. Grandes massas nas regiões polares e temperadas. A maioria das espécies deste grupo prefere águas frias. Então, a maior diversidade está nas regiões polares e temperadas. Aí que vamos encontrar mais espécies. Mas, alguns grupos formam grandes massas nas regiões tropicais e subtropicais. Por exemplo, o mar dos sargaços, que nós vamos depois ver um pouco melhor. Tipo de talo. Então, o talo delas é sempre pluricelular. Pode ser filamentoso, pseudoparenquimatoso ou parenquimatoso. Mais comum é filamentoso e parenquimatoso. Pode ser microscópico e macroscópico. Quando são macroscópicos, são muito grandes. Podem chegar a 60 metros ou mais de comprimento. E por esse tamanho, tão grande, já tem uma anatomia complexa. As células são unicelular, uninucleadas, com vários cloroplastos. Então, o mais comum, uninucleadas, e o mais comum é que tenham vários cloroplastos. Mas pode ter um. Então, varia de um a vários. O mais comum é que tenham muitos. Esses cloroplastos são discoides em fitas curtas ou estrelados. O tipo mais comum é discoide. Então, o que é mais comum é que tenham vários cloroplastos discoides. Pigmentos. Clorofilas A e C e carotenoides. Então, principalmente a fucuxantina. A fucuxantina é o pigmento acessório que está em maior quantidade. É uma xantofila. E essa fucuxantina, então, é o pigmento que está em maior quantidade nessas algas. E que vai dar a cor característica das algas pardas. Que é um marrom escuro ou verde oliva. Então, varia assim. São marrons. Substância de reserva. Crisolaminarina em vesículas junto aos pirenoides. Manitol e lipídio. Então, essas são as substâncias de reserva possíveis de se encontrar nessas algas. Aqui nós temos fotos. Então, para falar um pouquinho mais para vocês sobre esse mar de sargaços. Aqui nós temos uma foto da alga sargaço. Uma espécie de sargaço. Então, essa alga, muito interessante. Tem umas estruturas que parecem folhas. Então, muito interessante. Esta alga, ela ocorre de forma natural nesta zona aqui. Chama mar dos sargaços. É no norte da América do Sul. Aqui estão as Ilhas Canárias. Aqui está a América Central. Então, aqui está o mar de sargaços. Então, elas ocorrem em grande quantidade, em massas de grandes extensões. Então, formam massas de grandes extensões. E ocorrem naturalmente. Então, é uma ocorrência natural dessas algas nesse lugar. Em grande, grande quantidade, formando essas massas. E nessas massas, então, é um ambiente, é um ecossistema muito interessante. Então, aí se desenvolvem outras algas, crescem algas epífitas sobre esse sargaço. Muitos animais marinhos, peixes, crustáceos, moluscos. Então, é todo um ecossistema muito interessante que é formado por causa dessa grande quantidade de sargaços. São massas, massas de grandes extensões. E há relatos de que barcos, navios encalham nessa região. Por que isso acontece? Porque esses talos dessas algas, eles se enredam nas hélices dos barcos e navios. Então, essas embarcações acabam encalhando. Então, tem relatos de embarcações que encalham nesse local. Devido a essas massas de sargaço que vão se enredar aí nas hélices. As felfícias, elas têm uma parede celular que tem uma celulose em matriz mucilaginosa amorfa de alginatos. O que é isso? Então, tem mais internamente, tem celulose. Só que essa celulose, ela está numa matriz mucilaginosa amorfa desses alginatos. O que é uma matriz mucilaginosa amorfa? É uma gelatina. Então, tem uma gelatina envolvendo essas paredes. Os alginatos são sais de algina, que é um polímero desses ácidos aqui. Então, são sais de algina que formam essa gelatina. E além disso, ainda tem fucoidana, que é um polissacaríde sulfatado, que contém frutose, galactose e outras substâncias. Então, elas têm uma celulose envolta por essa matriz mucilaginosa de alginatos. E para que serve isso para a alga? Então, confere flexibilidade e resistência. Então, junto com a celulose mais interna e essa matriz mucilaginosa, faz com que a alga tenha flexibilidade e resistência para poder enfrentar estresse mecânico. Porque elas estão expostas a marés, correntes de água. Então, elas estão expostas a isso e precisa ter flexibilidade e resistência para suportar isso. Também reduz a dessecação quando essas algas ficam expostas na maré baixa. Então, quando tem a maré baixa, elas ficam expostas e podem se dessecar. Então, essa substância reduz a dessecação. Aumenta também a flutuação, ajuda para que a alga flutue melhor. E também é importante para desprender organismos que tentam colonizar as lâminas da alga. Então, ajuda a desprender esses organismos, senão a alga ficaria toda tomada por organismos que querem colonizar essas lâminas. Então, aqui a gente tem um corte transversal do talo de uma alga parda. Então, dá para ver que são várias camadas de célula e as camadas que estão mais externas, aqui o córtex, é bem pigmentado com células menores para ter mais células para fotossíntese. E a parte mais interna, mais da medula, as células já são maiores e são menos pigmentadas. Pode até nem ter pigmentos, mas normalmente tem menos pigmentos, mas tem alguns pigmentos. Esses alginatos, eles são usados pelo homem. Então, tem uma importância econômica. Então, alginas e alginatos. As alginas, elas são vendidas principalmente sobre a forma de sais, que são os alginatos. Então, quando a algina se combina com íons e forma sais. Então, no meio aquoso, se formam soluções coloidais viscosas, um gel ou um precipitado, de acordo com a composição iônica e o pH. Então, de acordo com os íons que são colocados aí e o pH do meio dessas soluções, eles conseguem obter diferentes substâncias. Esses alginatos, eles são amplamente utilizados na indústria alimentícia, farmacêutica e médica. O alginato de cálcio e o alginato de potássio são os mais usados na indústria médica. E esses são, por exemplo, na indústria alimentícia, por causa da cremosidade para os sorvetes, na farmacêutica para dar também cremosidade para as pomadas. Então, eles são usados devido às suas propriedades estabilizantes, espessantes, de gelificação, aumento da fixação, recipientes farmacológicos, etc. Por exemplo, para fazer a embalagem de cápsulas, de medicamentos. Então, tem muitos usos na indústria. São muito utilizados pelo homem. Depois, no final dessa aula, nós vamos ver com mais detalhe a utilização, então, dessas algas e desses alginatos pelo homem. Então, como é que é a reprodução dessas algas pardas? Tem reprodução assexuada, que pode ser por fragmentação do talo, formação de zoósporos e esporos neutros. Esses esporos neutros, depois nós vamos ver no ciclo, por que eles são chamados de esporos neutros. Sempre são piriformes e são biflagelados. Tem um flagelo liso e o outro pleuronemático, que é o flagelo que ele tem cerdas, que a gente chama de mastigonemas. Então, aqui nós temos um esquema de um desses esporos, de um desses zoósporos, com um flagelo do tipo liso, que também é chamado de chicote, e o outro flagelo que tem essas cerdas, que é chamado de pleuronemático ou comastigonemas. Então, eles formam zoósporos ou esporos neutros dessa forma. Como é que pode ser fragmentação do talo? A reprodução assexuada é iso e anisogamia. Então, gametas iguais, os dois móveis, gametas maior do que outros dois móveis. Mas também ocorre ou gamia, é mais raro, mas ocorre ou gamia. Então, como é que são os gametas? Os gametas também são assim, são biflagelados na forma de pera, piriformes. Então, são com a mesma forma dos ósperos. E a atração dos anterozoides na fecundação por ferormônios produzidos pela osfera. O que é isso? Bom, quando tem olgamia, a osfera, neste caso, ela é liberada na água e tem que atrair os anterozoides para a fecundação. Então, a osfera produz ferormônios que atraem esses anterozoides. Então, vários são atraídos e ficam em volta da osfera, mas somente um vai fecundar a osfera. O ciclo tem alternância de gerações, iso- ou heteromórfica. Então, é aquele ciclo diplobiúntico, que quer dizer que tem dois organismos que se alteram na natureza. Então, uma geração gametofítica, um gametófito N, haploide, que se alterna com um esporófito, que é 2N, é diploide. Então, é a geração gametofítica e a geração esporofítica que se alternam na natureza. E esse gametófito e esse esporófito, eles podem ser iguais morfologicamente, então, uma alternância de gerações isomórfica, ou eles podem ser diferentes morfologicamente, então, é uma alternância de gerações heteromórfica. Aqui nós temos as estruturas reprodutivas, que são um pouco diferentes nesse grupo. Então, eles formam órgãos pluriloculares, que parecem uma espiguinha. Órgão plurilocular, porque tem muitos locos. Parece uma espiguinha. Também pode-se dizer órgão pluricelular, mas se usa mais órgãos pluriloculares. E também tem órgãos uniloculares, que aí tem uma única célula. E esses órgãos pluriloculares ou uniloculares, eles ocorrem em qualquer tipo de talo. Pode ser filamentoso, parenquematoso, pseudo-parenquematoso, que vão formar esses órgãos reprodutivos. Pluriloculares e uniloculares. Aqui nós temos uma filamentosa, um pluriloculares e uniloculares. Quando a alga é parenquematosa, geralmente se formam soros. Soros são agrupamentos. Então, soros de órgãos uniloculares temos aqui. Mas também pode ter soros de órgãos pluriloculares. E esses órgãos pluriloculares, eles podem ser gametanges ou esporanges. Depois nós vamos ver no ciclo. E os uniloculares sempre vão ser esporanges. Aqui nós temos aquela árvore filogenética que nós já vimos na aula de clorofita. E as algas pardas, elas estão aqui, nessa parte aqui, em lilás. Nesse grupo aqui, extramenópolis. Aqui estão as algas pardas. Junto com as algas pardas, nesse grupo, estão as diatomáceas. Os homicetes, que é um grupo que antes era considerado um grupo de fungos. Mas já faz bastante tempo que se sabe que não são fungos. Estão aqui, tem outros grupos também. Que característica tem em comum esses organismos tratarem aqui nesse grupo, os extramenópolis? Todos esses organismos, quando eles formam células móveis, células com flagelo, os flagelos são diferentes. Um é liso e o outro é o tipo com aquelas cerdas, com mastigonemas. Então, quando eles formam células móveis por flagelos, os flagelos são diferentes. Um liso e outro com mastigonemas. Então, isso une todos esses grupos aqui. Então, aqui está a classificação que nós vamos usar. Nós vamos seguir esse autor, porque ele é um especialista em algas pardas. E ele faz trabalhos moleculares. Então, essa classificação, ela está bem atualizada. Então, essa classificação que nós vamos seguir, a divisão é heterocontofita. Então, heterocontofita, essa que tem flagelos diferentes. Ou pode ser chamada também de ocrofita. Então, fita, terminação de divisão. E a classe feofícia, classe termina por fícia, feofícia, onde estão as algas pardas. Então, nós vamos estudar a classe feofícia com várias ordens. Segundo esse autor e outros também, todas essas ordens aqui estão dentro dessa ordem ectocarpais. Todas essas ordens que estão com asterisco ocorrem no Rio Grande do Sul, aqui nas praias do Rio Grande do Sul e no Brasil também. As outras ordens, elas podem ocorrer no Brasil e ocorrem, claro, no mundo inteiro, em todo o planeta. E essas quatro aqui que estão salientadas em vermelho, são as que nós vamos estudar mais detalhadamente. Que nós vamos ver mais, vamos estudar um pouco mais sobre elas. Mas antes de nós começarmos, então, os grupos, as ordens das feofícias, vamos dar uma revisada aqui na estrutura do talo das algas. Então, nós já vimos, né, na aula de clorofita, vamos revisar. As algas podem ser celulares ou cenocíticas. Celulares, quando tem células, e cenocíticas, quando é toda uma massa, né, de núcleos, sem interceptos, separando células. As celulares podem ser unicelulares ou pluricelulares. Dentro das pluricelulares, temos as filamentosas, pseudoparenquimatosas e parenquimatosas. Esses três tipos de talo são os que ocorrem nas algas pardas. Então, as algas pardas são sempre pluricelulares, filamentosas, pseudoparenquimatosas ou parenquimatosas. Mas elas são mais, tem mais espécies, filamentosas e parenquimatosas. As filamentosas são uniceriadas, simples, como esta aqui, né, então, uma série de células simples. Ou ramificadas, aqui também, uma série de células, mas elas se ramificam. Então, filamentosas, e tem muitas, muitas espécies que são parenquimatosas. Então, são formadas por um tecido verdadeiro. Aqui tem um corte, ó, com células, né, formadas por um parenquima, que vai ser já um parenquima complexo, já vai ter células diferenciadas. Então, predominam aqui nas pardas a estrutura do talo, filamentoso e parenquimatoso. Agora, então, a primeira ordem que nós vamos estudar é a ordem ectocarpales. A ordem ectocarpales é a mais basal, quer dizer que ela é a mais simples dentro das algas pardas, das feofícias. Características vegetativas das espécies desta ordem. Talo filamentoso, aqui são sempre filamentosos. O talo é sempre filamentosos, são todas filamentosos. O talo é filamentoso, uniceriado, simples ou ramificado. Sempre são, então, filamentosos. Aqui nós temos uma filamentosa simples e aqui uma ramificada. Sempre, aqui ó, pluricelular, filamentoso, uniceriado, simples. Pluricelular, filamentoso, uniceriado, ramificado. Nós não estamos vendo aqui, mas tem dois sistemas de filamentos. Tem um sistema, uma parte, que são filamentos prostrados. Então, tem filamento prostrado, quer dizer que ele fica sobre o substrato. Também se diz deitado sobre o substrato. Então, tem uma parte prostrada, fica sobre o substrato, deitado, que tem crescimento por célula apical. E desse filamento partem filamentos eretos, que são os que a gente está vendo aqui. Porque não estamos vendo o prostrado, só estamos vendo os eretos que se elevam. E esses têm crescimento intercalar. Então, como é que é isso? Os filamentos prostrados, eles vão crescer por uma célula apical. Então, tem uma célula que fica na ponta e só esta célula vai tendo mitoses. Vai tendo divisões mitóticas e vai aumentando esse filamento em comprimento. Sempre por essa célula apical. Ela que vai se dividindo e vai aumentando, então, o filamento. Ele vai crescendo em comprimento. Já os filamentos eretos, eles têm crescimento intercalar. Então, o que é isso? Quer dizer assim, que nesse filamento, esses que estão elevados, eles têm as células, elas sofrem mitoses. Então, várias células sofrem mitoses. Então, é um crescimento intercalar em vários pontos do filamento. Não é só por uma célula que está na ponta. Então, os filamentos eretos, eles têm crescimento intercalar. E os filamentos prostrados têm crescimento por célula apical. Os cloroplastos podem ser discoides. Esse aqui tem vários cloroplastos discoides dentro da célula. Podem ser estrelados. Aqui temos dois cloroplastos estrelados dentro de uma célula. Ou em fitas curtas. Em fitas curtas. Então, aqui nós temos três gêneros. O baquelótia, que tem então aqui um detalhe. Então, aqui se vê dois cloroplastos estrelados por célula. A baquelótia, ela é filamentosa simples. Ectocarpus também, filamentoso simples. E temos rinxia, que antes era chamada de gifórdia. Eu estou mais acostumada com esse nome, gifórdia. Mas agora mudou, o gênero é rinxia. E nesta aqui, então, nós temos filamentos uniceriados ramificados. Aqui tem estrutura de reprodução, que depois nós vamos ver. E os cloroplastos são muitos discoides. Esses três gêneros ocorrem aqui no Rio Grande do Sul. Se encontram em torres, em outras praias aqui do Rio Grande do Sul. Como é que é a reprodução das ectocarpales? Então, quais são as características reprodutivas? Ciclo biológico, diplobióntico e isomórfico. Então, nós temos, então, um gametófito, que é sempre a plóide, N. E se alternando na natureza com um esporófito, que é sempre 2N diplóide. Então, a geração esporofítica se alternando com a geração gametofítica. E os dois com a mesma morfologia. Então, o ciclo, ele é isomórfico. Mas, em alguns casos, ele é levemente heteromórfico. Sempre eles vão ser filamentosos. Então, os dois, o gametófito e o esporófito, são filamentosos. Mas, às vezes, um é um pouquinho diferente do outro. Então, aparece esse levemente heteromórfico, que ocorre em algumas espécies. Os gametófitos produzem gametas N, claro, que os gametas sempre são N, em gametângios pluriloculares. Então, aqui temos uma estrutura plurilocular. Se for um gametângio, vai produzir gametas N. Então, o gametófito, ele já é N. Então, os gametas são produzidos por mitoses, numa estrutura assim, e vão ser N. Os esporófitos produzem meiósporos N. Meiósporos são esporos que são formados por meiose. Então, o esporófito, ele é sempre 2N. Mas, ele vai ter estruturas, que são os esporanjos uniloculares, onde vai ocorrer meiose e vai formar esses esporos N, os meiósporos. Mas, ele também produz esporos assexuais, que são 2N, em esporanjos pluriloculares, que são assim. Então, essas estruturas aqui, que parecem uma espiguinha com muitas células pluriloculares ou pluricelulares, podem ser gametângios ou esporanjos. Vai depender de que, em que planta que elas estão, se é no gametófito ou no esporófito. Já os esporanjos uniloculares, esses uniloculares são sempre esporanjos, esses que têm uma célula só, e vão estar sempre no esporófito. Porque são esses esporanjos uniloculares, onde vai ocorrer meiose e vai formar esses meiósporos. Então, se eu encontro na natureza uma alca dessas, e ela está cheia de órgãos pluriloculares, aí eu não sei se é um gametângio, se são gametângios ou se são esporanjos, então eu não sei se é um gametófito ou um esporófito. Mas se eu encontro, se eu tenho a sorte de encontrar uma dessas algas com esses órgãos uniloculares, eu já sei que é o esporófito. Porque só o esporófito é que tem esses uniloculares que são esporanjos sempre, esporanjos uniloculares. Então, se tiver os esporanjos uniloculares, eu já sei que é um esporófito. Agora, se tiver só os pluriloculares, eu não sei se é um gametângio plurilocular ou um esporângio plurilocular. Então, eu não sei se é o gametófito ou se é o esporófito. E como é que eu vou saber? Aí só acompanhando o ciclo para saber que células que vão ser formadas, gametas ou esporos, como é que elas vão se comportar? Vão se unir ou não? Ou vão já germinar? Aí é mais complicado, porque daí tem que observar o ciclo de vida. E agora nós vamos ver esse ciclo de vida. Então, nós vamos ver o ciclo biológico aqui da ordem ectocarpales. Então, aqui temos o gametófito feminino, filamentoso, as ectocarpales são filamentosas. E o gametófito masculino. Aí vai ter uma estrutura aqui que se chama gametângio, gametângio plurilocular, que vai formar gametas. E aqui também vai ter o gametângio plurilocular, que vai formar gametas. Esses gametas são iguais, aí eles se unem a uma isogamia. Como eles são iguais e a uma isogamia, seria mais correto aqui colocar gametófito mais e gametófito menos, porque são iguais os gametas. Então, eu não sei qual é o masculino e qual é o feminino. Mas esses esquemas aqui de ciclo de ectocarpales aparecem feminino e masculino. Mas o mais correto seria mais e menos. Bom, aí ocorre a fecundação, uma isogamia e se forma o zigoto. Então, dois gametas N se unem e formam o zigoto 2N. Sempre é assim. Esse zigoto vai germinar por mitoses, ele vai sofrer mitoses. Então, vai formar o esporófito, que é 2N. Aqui está o esporófito. Esse esporófito 2N, neste esporófito vai ter esse órgão unilocular, que é o esporângio, onde vai ocorrer meiose. Depois ocorrem mitoses e vão se formar vários esporos oósperos N. Porque a planta é 2N, mas aqui nessa estrutura ocorreu uma meiose. Então, as células, os esporos que foram formados são N. São os oósperos N. E desses oósperos N, metade vai germinar e vai dar o gametófito masculino e metade vai germinar e vai dar o gametófito feminino. Porque a probabilidade dos sexos é de 50% para cada um. Então, quando a gente vê essa estrutura aqui, o esporângio unilocular já sabe que é o esporófito. Só que o esporófito também forma esporângio plurilocular, aonde vai ter só mitoses, e como ele é 2N, e aqui vai ocorrer mitoses, vai formar um zoóspero 2N, porque foi por mitose. E esse zoóspero 2N, ele germina e dá outra vez o esporófito. É uma reprodução assexuada aqui. Por isso que ele se chama zoóspero neutro, porque ele não entra aqui nesse ciclo. Ele vai só dar de novo o esporófito. É uma reprodução assexuada. O que pode acontecer também é que gametas, que não encontrem o outro gameta diferente, de diferente compatibilidade, não encontrem o par, não encontram o outro que é diferente dele para ocorrer a fecundação, plasmogamia e cariogamia, também pode germinar e formar de novo o gametófito. Também pode ter uma reprodução assexuada aqui e formar de novo o gametófito. Isso também ocorre nas clorofitas, eu não falei quando eu dei o ciclo de clorofita, mas pode acontecer isso. Os gametas que não conseguem se unir com outro, eles podem germinar e formar novamente o gametófito. E essa é uma alternância isomórfica de gerações, porque os gametófitos, os dois gametófitos e o esporófito, são iguais, morfologicamente iguais. Mas, eu disse para vocês que tem alguns casos, os dois são filamentosos, mas às vezes o esporófito é um pouco diferente dos gametófitos, aí seria levemente heteromórfico. Mas esse esquema que nós estamos vendo aqui é isomórfico. Certo? Então, a gente, com esse ciclo, nós vimos então o ciclo das ectocarpales, com esse ciclo das ectocarpales, nós finalizamos esta primeira parte da nossa aula sobre as algas pardas. Na próxima, na segunda parte, no próximo vídeo, nós vamos estudar então mais três ordens de algas pardas. Então, até lá! Tchau!